Os Cavaleiros do Zodíaco, alma dos soldados! Cara! Você é uma lenda viva! Agora, selecione qual batalha. O começo de ano, você não pode perder. Tenho certeza disso. Representando Odin na Terra. Hilda reuniu sete novos guerreiros deuses. Que usam as lendárias armaduras divinas em nome do deus de Asgard do Norte Europeu. Então, o que acontece neste exato momento? É um ataque feroz para acabar com o santuário. A ambição de Saga foi esmagada, mas a paz foi passageira. Aldebaran de Touro foi atacado por um indivíduo desconhecido. E depois, o mesmo guerreiro apareceu perante Saori Kido. Esse guerreiro deus apresentou-se como Shido de Mizar, da Estrela Zeta, e declarou uma guerra contra Atena. Ilda era representante de Odin, deus de Asgard e senhor dos guerreiros deuses na Terra. Ela estava tomada pelo desejo de governar o mundo no lugar de Atena. Sei e os outros foram para Asgard com Atena. Lá, a Ioga salvou Freya, a irmã mais nova de Ilda, que revelou a terrível verdade. O coração de Ilda havia sido corrompido pelo mal através das mãos de outro. Se o anel de Nibelungo não fosse removido de seu dedo, e se a maldição não fosse desfeita, todo o gelo que cobre os polos Norte e Sul, antes mantidos no lugar pelas preces da própria Ilda, derreteria, inundando o mundo completamente. Atena usou seu cosmo para tentar evitar a catástrofe, mas somente conseguiu manter o gelo por menos de meio dia até o pôr do sol. Enquanto corriam para salvar Ilda da maldição do Nibelungo, Seiya, Ioga e os demais cavaleiros foram forçados a combater os lendários sete guerreiros deuses de Odin. E, mais uma vez, outra grande batalha estava por acontecer. O mundo seria completamente inundado se os cavaleiros não conseguissem capturar Ilda até o pôr do sol. Seiya e Ogshun foram até Ilda, no templo em Valhalla. Mas os guerreiros deuses se interpuseram em seu caminho. Quem é você? Thor de Fekda, da Estrela Gama. Fiquem parados! Meu martelo, meu unir, vai quebrar seus pescoços aí mesmo! O Palácio de Valhalla está muito longe daqui. Nós não podemos perder tempo. Então, podem deixar comigo e sigam em frente! Martelo, meu unir! Meteoro! Que enverme azul! Isso aí! O meu meteoro repeliu os dois martelos! Shun! Ioga! O Thor sabia exatamente o que queríamos fazer. Meu meteoro de Pegasus não conseguiu repelir nada. Ele arremessou os martelos, mirando no Ioga e no Shun. Prepare-se, Pegasus! Chegou sua hora! Nunca senti um cosmo tão cheio de ódio. Quem são esses guerreiros... deuses? Um povo forte, do tipo que um bebê delicado, das terras abençoadas pelo Sol, nunca vai entender. Neste Reino do Norte, nas terras congeladas de Asgard, nossa luta começa no momento em que nascemos. Mas acabou! Asgard derrotará o Santuário! Espalhem-se pelo mundo e o dominem! É hora de levar ao máximo! Esse é meu cosmo! Encare o meu martelo, me a unir! Lutem! Para isso! Nós, os sete guerreiros deuses de hoje, somos deficitados pelo poder de Yilta. Lutamos para proteger com as nossas armaduras civiles. E nós lutamos! Para defender Atena! Nunca subestime o poder de um cavaleiro! Como ele é forte, eu nunca encontrei a ser tão forte! Mas... eu não posso desistir! Se eu desisto, é tudo o que vai acontecer! Uma salvação! Uma terra! Como... posso lutar contra esse titã? E agora, como é que eu vou fazer? Como vencer a porta incrível de sorte? Atena! Lembre-se... do que aprendemos durante a batalha! Nas Doze Casas, Eu sou um cavaleiro de Atena! Vem! Não posso fugir! Me calma! Os ataques de ferro! Eu já derrotei o Aldemarã! Os ataques de Ayoria na velocidade da luz! Já derrotei o Aldemarã! Os ataques de Ayoria na velocidade da luz! Nunca subiu! Vencedor! Quer dizer então que meu cosmo era mais poderoso que o seu? Esse é meu verdadeiro poder! Thor! Parece que alguém colocou o Anel de Nibelungo na Hilda! E ela está sendo controlada por sua magia! É por isso que... Cale-se! Pare de falar e vamos lutar! Você quer lutar? Você está bem, Seiya? Shiryu! Quer ajuda? Acabei de ir encontrar o Mestre Ancião. Shiryu! Eu estou bem! Ajude Yoga e Shun! Eu vou manter o Thor ocupado! Vocês vão até a Hilda! Eu não posso fazer isso, Seiya! Por que não? O Mestre Ancião me contou tudo sobre Hilda de Asgard e os guerreiros deuses. Como de costume, ele percebeu que algo estava errado por aqui. Percebeu que talvez o Anel de Nibelungo tenha levado Hilda para o caminho do mal. No entanto, o único jeito de desfazer a magia do Anel de Nibelungo é usando a lendária espada de Balmung. E o pior é que o único jeito de obter a espada é derrotar todos os sete guerreiros deuses e coletar suas safiras de Odin, as pedras que protegem suas armaduras. Como assim? Shiryu! Nós não podemos só tirar o Anel do dedo dela. Nós vamos ter que derrotar todos os sete guerreiros deuses. Seu tolo, vocês nunca conseguirão realizar tal feito. Shiryu, você renovou as minhas forças. É a força para derrotar o Thor. É hora de levar ao máximo. Esse é meu cosmo! Enclare o meu martelo, me unir! Lutem! Não fizer isso! 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 Mesmo depois de levar uma sombra de mim, sinto que o cosmo está só. Não é que o senhor, a verdade está mais forte. Mas, você tem os limites com facilidade. Tem que isso de novo! O corpo da senhora Ilda já foi muito quente. Ela falava com bondade até mesmo com ninguém. Era o caçador sem educação. Não era como agora. Quem sabe, tudo o que o pobre do disse seja verdade. Não há nenhum restrito da questão. Orgulhosa e bela Ilda. Não. Não é hora para duvidar. A Ilda é puxado para o guerreiro de Deus. Ela é a nossa senhora. Meu nome é Thor de Freckland. Eu sou o guerreiro deus. Acenda, lembre-se da luta contra o saco. Eu preciso daquele mesmo cosmo. A saúde. Também está lutando, riscando a própria vida. E eu que sou o braço. Um dos cavaleiros de a terra. Mokade, eu não posso... Vencedor. Quer dizer então que meu cosmo era mais poderoso que o seu? Esse é meu verdadeiro poder. Meteoro! Que Pegasus! Aaaaaaah! 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 Impressionante, Pegasus. Agora, acho que você pode trazer de volta a Ilda de antigamente com seu cosmo orgulhoso e cálido. Impossível! Como pode? Meu meteoro de Pegasus atravessou o corpo dele! Mas como... Ele ainda está em pé! Tenho que acertar mais um golpe! Espera, Ceia! Ele já está morto! Thor! Seus olhos estão com lágrimas! Ceia! O mestre ancião falou. É uma safira de Odin. Protegem as armaduras divinas. Agora só precisamos de mais seis para obtermos a espada de Balmung. E eu sei que essa espada é a única capaz de desfazer a magia do anel de Nibelungo. Se ficarmos juntos, nós quatro perderemos muito tempo. Vamos nos separar. Eles não querem apenas defender Atena, mas a todos nós. Eles aparecerão diante de nós. Vamos! Amigos! Aguentem firme! Derrotem os guerreiros deuses e me encontrem no Palácio de Valhalla! Certo! Vamos! Para libertar Hilda do anel de Nibelungo, Ceia e os cavaleiros procuram as sete safiras de Odin. Separados, os quatro correm pelo gelo de Asgard. Shiryu acabou lutando contra lobos ferozes. Mas esse ataque foi só o começo de uma nova batalha. Cavaleiro de Atena, como você ousa ferir meus lobos? Ele mandou esses vira-latas para cima de mim? Se for um guerreiro deus, ele deve ter uma das safiras de Odin. Sou o lobo do norte devorador de homens. Vem rir de aliote da estrela Epsilon. Sou o Shiryu de dragão. Acha que lobos podem me derrotar? Não me subestime, Fenrir. Eu nem sou capaz de ver você como um oponente. Você nem é digno de ser subestimado. O quê? Não esqueçam, meus amados lobos, eu criei vocês neste deserto de dor gelado e inóspito. Você vai pagar pelo que fez com eles! Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você. Sofra para sempre em uma prisão de gelo. Lutem! Você não expõe nenhuma parte do corpo. Você parece ser abriguado, mas eu sou um guerreiro deus. Vem rir de aliote! Eu vou pendurar sua pele ensanguentada para que ela seque no gelo! Você é meu! Eu estou cercado por um silêncio. São lobos. Será que vão atacar você? Eu posso lidar com você sozinho, facilmente. quem está simplesmente esperando você morrer. Sobrevivemos a batalha das principais. Sobreviveremos a isso também. Quem me corta? Quem me corta? Ele é forte. Mas eu não vou perder. Cólera do dragão! Mokad. A minha vida serve em mim. Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudo. sempre mire mais alto. Vem rir. Mesmo que eu morra, eu juro que sua safira de Odin será minha. Minha safira de Odin? A pedra que me protege? Sim. Sem coletar todas as suas safiras de Odin, não temos como salvar Hilda do mal que a possuiu. como é que é a Hilda? Má? Que bobagem é essa? Você não percebe. Se não salvarmos a Hilda, a ameaça que enfrentamos não será detida. Ven rir. Acredite em mim. Acreditar em um humano? Jamais! Eu apenas acredito nos meus lobos! vem rir. A felicidade só existe se acreditarmos uns nos outros. Diga, o que te deixou assim? Quando eu tinha seis anos, estava viajando com os meus pais. Nós estávamos todos na floresta quando de repente um urso atacou. Amigos dos meus pais estavam junto, mas eles fugiram logo que perceberam o perigo. meus pais acabaram morrendo para me proteger. E dessa forma, a glória da antiga casa nobre de Ven rir acabou de forma abrupta e sangrenta. Todos os servos que vinham à nossa porta por tanto tempo desapareceram assim sem deixar rastros perante as dificuldades. Mas eu fui protegido por aqueles dignos do escudo do lobo da casa de Ven rir. São são seus lobos. Os meus queridos lobos, tão temidos pelos humanos. E Ging juntos me salvaram quando os humanos me expulsaram. Então você também é órfão. Saiba que não importa o que aconteça, sempre confio nas pessoas. Por que não consegue acreditar em Hilda? Idiota! Hilda é uma deusa! É a nossa deusa! Ela domou até mesmo o Ging com apenas um toque! Ah, eu já cansei de falar com você. Morra! Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você. Sofra para sempre em uma prisão de gelo. Lutem! pode consumir o meu corpo e a minha alma, mas eu não sairei daqui sem sua safira de Odin. Ora, isso também é sem os outros nos quais você acredita. É isso mesmo. É para salvar a humanidade da crise que enfrentamos. O Ging só pode ser brincadeira. O fim da humanidade luta só vai melhorar esse mundo. Asgard será sua tumba, a dos seus amigos e a de Atena também. Sinto por você. Venha. Essa é a verdadeira mentira. O guerreiro deus de Asgard, a perda de seus pais, realmente o enlouqueceu tanto assim. Cále-se! Você não é capaz de entender os meus sentimentos! Eu sou. Como? Você dirá qualquer coisa para que eu não o mate? Eu entendo. Todos os cavaleiros de Brod também estão mortos. Está na hora de acabar com isso. Venha. Nós somos órfãos como você. Porém, em vez de ficarmos sentados procurando pelo nosso destino, lutamos contra ele. Não estamos juntos. E é daí que vêm nós. Temos companheiros, amigos com quem compartilhamos nossa dor e alegria. É por isso que eu não posso perder para você. Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudos. Os frutos do treinamento. é impossível. Quem criou? Fenrir. Na próxima encarnação, espero que consiga apreciar o amor de pais e de amigos e a verdade sobre a humanidade. Os cavaleiros se separaram e partiram em direção ao Palácio de Valhalla. No entanto, seu progresso foi bloqueado pelos sete guerreiros deuses, guardiões de Ilda. Ioga ficou perante Hagen, o mais leal dos guerreiros deuses que serviam Ilda. Pelo menos parece digno de lutar contra mim. E quem é você? Sou Hagen de Merak da Estrela Beta, o cavalo selvagem do norte. Esperava por você, Ioga, o miserável que falou bobagem para a senhorita Freya. Você agora será punido por isso? Mas eu não fiz nada. Você transformou a única irmã da senhorita Hilda numa traidora. Somente sua morte pagará por esse pecado. Em nome da senhorita Hilda, vou enterrar você nessa terra gelada. Então, boa sorte. Quanta arrogância! Não é preciso palavras para lutar. Amaldiçoe o dia em que me encontrou. Lutem! É quase igual a de um cavaleiro de ouro. Quantos segundos você acha que vai durar contra mim? Segundos? Me chama de arrogante. O arrependimento sempre vem tarde de nós. Você vai ver, Hagen. É agora. Ao geramento do servo! Devo avisá-lo que de todos que já se puseram em meu caminho, nenhum permaneceu vivo até agora. Pois muito bem, então eu, Ioga de Cisne, serei do que você. Você tem uma boca ousada. O geramento universal Paguei! Sou a Safira de Odin. Será minha, acredite! Entende? Você quer a minha Safira? Esse... É muito jeito de salvar. O mundo e a Hilda. Por favor, não cause mais dor da Freia. Como ousam usar o banco da Senhorita Freia. Em nome do Kamanji, Jaxi! Vencedor! Vencedor! Devo sempre manter minha frieza na batalha. Seus capangas jamais poderiam derrotar um cavaleiro. Yoga! Se quer a minha Safira de Odin, vai ter que tomá-la à força! Espere! Palte aqui, covarde! Que estranho Que lugar é este? E onde está o Hagen? Onde? Você me deixou esperando, Cisne Este inferno ardente Único em meio ao frio e ao gelo de Asgard Será sua tumba? Hagen Me escute Você acha que sequestrei a Freia contra sua vontade? Mas não foi assim Ela deixou o palácio de Valhalla Por vontade própria É impossível Eu vim até Asgard descobrir o que está acontecendo aqui E eu fui capturado E fui aprisionado E quem acabou me salvando Daquela tortura foi Freia Isso é uma grande mentira Quer que eu acredite que a senhorita Freia Trairia a senhorita Hilda por vontade própria Ele não está mentindo Senhorita Freia Eu encontrei você, Ioga Kiki Você teletransportou a Freia? Isso Ela parecia decidida a evitar que vocês lutassem Hagen Por favor, me escute Minha irmã não é mais a alma gentil e bondosa que era antes Tudo isso é culpa do anel de Nibelungo que ela tem na mão esquerda Por favor, nos empreste sua força para salvarmos a minha irmã Senhorita Freia Senhorita Freia Você sempre teve tanto carinho pela senhorita Hilda O que foi que esse, esse monstro fez Com você para que Você fale dela dessa maneira? Hagen, entendeu errado Você serve a mim e a minha irmã desde pequenas Com certeza consegue entender meus sentimentos O Ioga enganou você completamente A senhorita Hilda Prometeu nos liderar para um mundo onde há sol É por isso que eu Hagen de mera que a defenderei Até meu fim Essas palavras não são da minha irmã Hagen Hagen Por favor, escute a Freia Ioga Você é a causa de tudo isso Cala a boca Afaste-se Freia Não fique entre eles Não é preciso palavras para lutar Amaldiçoe o dia em que me encontrou Lute Eu tenho certeza que a senhorita Hilda Está sofrendo com a traição de Ioga Você merece você Mil vezes Por isso Mas você não está entendendo A Hilda foi me derrubando Esta batalha que é minha Não entendo Você continua lutindo Eu não consigo Atentar esse calor todo A temperatura aqui Incontravelmente elevada Qualquer mortal morreria em menos de 5 minutos Deve ser suficiente Para você também, senhor Já que foi criado na Sibéria Volta até o meu Ioga Por acaso você está ficando assado, Ioga Mas você cresceu em Asgard Eu treinei aqui desde que era muito pequeno Consigo resistir a este lugar Por um dia até mesmo uma semana Mas não tenha medo Ficarei aqui até você morrer Amargada S Bebim Quando você for um novo Você não temえる Nós vamos se encontrar No nosso Senhor Ito Senhor était capaz De aguentar nos ritmo É difícil Por favor, Ara Ateche Moncal de Fri Vencedor Vencedor Devo sempre manter minha frieza na batalha Seus capangas jamais poderiam derrotar um cavaleiro Espere, Freya! Pare! Hagen! Senhorita Freya! Hagen, precisa acreditar em mim Senhorita Freya, saia do meu caminho Não! Yoga! Eu te odeio do fundo do meu coração! Pare com isso, Hagen! Eu sou o guerreiro deus de Hilda Saia do caminho, Senhorita Freya! Não vou sair, terá que me acertar primeiro Senhorita Freya! Senhorita Freya! Morra pelo bem da Senhorita Hilda! Raio de fogo! Senhorita Freya! Freya! Yoga! Vocês estão bem? Yoga... Este é o seu fim! Hagen, você ignorou os sentimentos de Freya Nenhuma morte pode redimí-lo! Quanta impertinência! Meu cosmo... Queime completamente! Raio de fogo! Execução! Aurora! Senhora! Como? Senhorita Freya! Senhorita Freya! Hagen! Hagen! Freya! Kiki, nunca vi uma batalha tão trágica Seiya e os demais cavaleiros se separaram para derrotar os guerreiros deuses Shun também ia em direção ao Palácio de Valhalla, atravessando uma ruína nevada Quando o som da música de uma harpa o fez parar e olhar ao redor Que música bonita! É tão bonita, mas tão triste! Será que tem alguém por perto? A minha corrente quase não se mexe Você parece ter gostado da minha música, Andromeda Quem é você? Sou Mime de Bennett Nash da Estrela Eta Essa música é o seu requiem e é o prelúdio da sua morte Você é Mime Posso ler a sua mente como se fosse um livro Você não parece querer lutar Permita-me lhe oferecer um aviso Esse seu lado gentil o levará certamente à morte Obrigado pelo aviso, mas devo salvar Atena e também proteger este mundo Não vou morrer antes de conquistar estes objetivos Se vai ficar no meu caminho, então só me resta lutar com você Corrente de Andromeda! O que há de errado com a minha corrente? Isso não pode ser! Ainda não entendeu, Andromeda? Sua corrente é uma arma poderosa que responde à intenção de causar mal Mas, e se o seu oponente não tiver tal intenção? Alguém como eu Bem, se você insiste Aqui vai! Saiba que eu consigo ler a sua mente como se fosse um livro Múten Eu, que nasceu Não sinto ser seu marido na vida do Mime É verdade Só sinto a tristeza É um cosmo trágico Fique sabendo que você nunca me derrotará Como a sua corrente sugere Você não é bom o Atena e para a vontade Andromeda Este mundo É mesmo digno da sua proteção? Realmente acredita Que um mundo pacífico sem conflitos Pode se tornar realidade? É muito diferente É muito diferente Eu não é como alguém que eu já tenha lutado antes É como se ele pudesse derrubar a minha mente Prepare-se Ele Quem está lançando esses ataques poderosos? Eu não sinto nenhuma intenção de me causar mal Espere É isso Prepare-se Vencedor Vencedor Apenas o poder Não me traria aqui Eu usei muito do meu poder Mime Eu sei que no fundo do coração Você não deseja machucar ninguém Na verdade, você não quer lutar Não é? Tudo o que você faz é se machucar Essas são suas últimas palavras? Então ficamos por aqui Adeus Andromeda Quem fez isso? Icky de Fênix Icky, eu sabia que você viria Mime Mime O Shun já te entendeu Independentemente da sua força Tem algo de diferente em seus ataques Por algum motivo, eu não sinto intenção de ferir Vinda do seu cosmo Acha mesmo que eu não tenho essa intenção? Então, fique sabendo que eu matei o meu próprio pai com estas mãos O que? Fulken, meu pai Já foi aclamado como o maior herói de Asgard Porém, em nenhum momento ele foi gentil comigo Passei minha infância treinando orduamente Apenas com a solidão como amiga Então, um dia, eu descobri a verdade Quando eu era pequeno, Asgard envolveu-se em um conflito com o povo vizinho Fulken lutou com um guerreiro E o matou sem piedade Junto a sua esposa quando ela tentou protegê-lo Eles... Eram os meus pais Matei, matei sim Mas minha tristeza não foi embora Então, concentrei meu ódio terrível nos meus punhos E continuei a viver para lutar Então, você ainda não sente a minha intenção assassina? Fênix Você é como eu costumava ser O quê? Eu também Fui tomado pelas chamas do ódio Até mesmo Voltei meus punhos contra Atena Entenda O que eu não sabia O que eu não conseguia ver Era que eu... Desejava algo mais vindo da minha alma Eu queria algo pra amar Algo no que acreditar Como você deseja agora Quanta bobagem Você simplesmente não quer reconhecer Cale-se Não fale mais Cruze esta linha e você morrerá Saiba que eu consigo ler a sua mente como se fosse um livro Lutem É a primeira vez que tenta me matar Acho que você deve me odiar mesmo Que você consiga me derrotar Esse horto jamais vai embora Mime! Você sabe disso melhor do que qualquer um O quê? Não escapará de mim agora Aquele que você realmente é Não sou eu E também não é o seu pai Volkan Você se odeia por ter matado o pai que amado Tenho certeza disso Carte! Claro de engrotar você! Mime! Assuma a responsabilidade por seus amigos Peça perdão ao seu pai E lute! Não escapará de mim agora! Não escapará de mim agora! Não escapará de mim agora! Eu consegui elevar o meu cosmo mais uma vez! Teime! Meu cosmo! Recaute! Recaute em mim! Releve-se, meu cosmo! Perfeito! Vencedor! Aonde eu vou é problema só meu O poder da Fênix é absolutamente glorioso! Golpe Fantasma de Fênix Então esse é o lendário Golpe Fantasma? Que é capaz de manipular a mente como eu manipulo a minha harpa? Esses truques de criança não funcionam comigo Deixe-me explicar a você, Mimi Você não está alucinando Essas são as memórias vindas de dentro da sua alma O quê? Mas, quer dizer que Foucaim tentou deixar meus pais fugirem? E o meu pai o forçou, levando Foucaim a matá-lo para se defender? Isso é mentira! Pare! Pare com isso! É impossível! Não pode ser verdade! Se isso é a realidade, então o que eu fiz com a minha vida? Por causa do medo de seu próprio crime, por ter matado seu pai amado Você tem se forçado a odiá-lo! É só isso! Porém, do fundo do seu coração, você ainda respeita e ama o homem que te criou Quer dizer que ele sabia Foucaim Foucaim sabia que eu estava destinado a ser um guerreiro deus Foi por isso que ele me fez treinar tão arduamente Para entregar A Asgard Que ele tanto amava Nas Minhas mãos Fênix Agora eu vou querer descobrir Se o que você diz é verdade A intenção ofensiva de Mimmy Desapareceu Mas sinto que o cosmo dele é mais forte do que antes Seu ódio passou, mas foi substituído por uma reserva de energia e determinação Muito bem, então Venha! Mimmy! Pai Eu logo estarei com você novamente Eu não pude seguir seus passos, mesmo como um guerreiro deus Mas Fênix e seus companheiros Eles certamente protegerão Asgard e o mundo contra o mal Conto com vocês Fênix E também Andrômeda Ah! A safira de Odin Shou Seiya e os outros estão esperando Não se preocupe comigo Siga em frente Mas Iki Ai, Shou Prometemos durante a Batalha das Doze Casas, lembra? Não importa o que acontecer Nunca olharemos para trás Eu lembro Os cavaleiros seguiram seus caminhos até o Palácio de Valhalla Passando por uma floresta perturbadora Seiya sente o Cosmo de Marim E enquanto ele andava pela floresta em busca dela O guerreiro deus conhecido como o mais inteligente de Asgard Alberich de Magris da Estrela Delta apareceu Alberich! O que você fez com a Marim? Marim? Ah! Você quer dizer a garota qual acabei de dar um jeito? O quê? Olhe ali, Seiya Marim! Calberich! Solte-a! Você está causando problemas para nós, mas... Isso vai acabar Esse cristal diametista Está imbuído com uma magia que drena a energia vital da pessoa Estou bem curioso para saber quanto tempo a Marim vai durar Marim Eu vou tirar você daí Por favor, aguenta firme Lá vou eu! Alberich! Deixe-me contar uma coisa Se eu morrer A Marim ficará presa lá até ela morrer também O quê? Se você realmente deseja salvá-la Ajoelhe-se agora E jure lealdade a mim Você também deve entregar A Safira de Odin de Thor Eu sei que está com ela É hora de levar ao máximo Esse é meu cosmo Imbecil Não espere sair vivo disso Lutem Você quer que a Marim morra? É uma decisão difícil assim para você? Marim! É como... Se meus sentidos estivessem cristalizados Nem pense em tentar mover você Enquanto estiver aí Até mesmo cometer suicídio está fora de questão Sua energia vital será completamente sucada Marim! Deia! Esqueça de mim! Não posso permitir! Não posso ter te almoçado, Marim! Por favor, Marim! Eu te levo a minha vida! Você é a minha mestra! Mas... Eu sou um cavaleiro de a terra Por isso, meu dever! Defender a saúde E protege esse mundo do mal É o meu vencedor! Você é o compósito! Toma isso! Nocaute! Vencedor! Quer dizer então que meu cosmo Era mais poderoso que o seu? Esse é meu verdadeiro poder! Está pronto para desistir? E entregar a Safira de Odin? Você quer que a Marim morra? Eu sou... Um cavaleiro protetor de Atena! Marim! Marim, você entende? Não entende? Ora, ora... Um cavaleiro de Atena Vai permitir que um de seus aliados morra? Cale-se! Se deseja... Continuar com vida É melhor deixar a Marim em paz! Maldita seja a sua estupidez Isso não teria acontecido Se você tivesse feito O que eu mandei A energia vital de Marim Começou a ser drenada Marim! Coraça ametista! Não, Beniti! Seia! Logo você será um corpo sem vida Desista de uma vez! Colocar o Anel de Nibelungo no dedo da Senhorita Hilda Lhe deu poder suficiente para dominar este mundo Porém Se eu coletar as Sete Safiras de Odin Terei em minhas mãos a Espada de Balmung Derrotarei até o mal que tomou a Senhorita Hilda Com a Espada de Balmungo em minhas mãos Eu, Alberich Terei o mundo aos meus pés Marim Seja bem-vindo, Yoga de Cisne Ao meu cemitério de cavaleiros Se eu morrer Tudo o que você conseguirá Tirar dessas ametistas Será o cadáver de seus amiguinhos O quê? Somente o meu poder poderá libertar os seus amiguinhos Então, Yoga Qual será a sua jogada? Não é preciso palavras para lutar Imbecil Não espere sair vivo disso Lutem Se eu derrotar Será que sem o Marim poderão morrer? Preste atenção Se me der a Safira de Odin E a realidade Eu os deixarei O quê? Mas isso é uma piada Será mesmo? Você está prestes a deixar seus amiguinhos? Se conseguir conviver com a morte deles Então venha lutar Eu tenho que pegar a Safira de Odin Eu sinto que nós estamos ficando sem tempo A dor da senhora Deve estar ainda mais forte agora O que fazer? Eu sou o Algarvecino Cavaleiro de Atenas Eu derrotarei Savarei Vencedor Devo sempre manter minha frieza na batalha Seus capangas Jamais poderiam derrotar um cavaleiro Ioga Vou acabar com você com uma técnica passada por várias gerações Da casa de Alberes Unidade da natureza O que está acontecendo? Não Cavaleiro de Cisne Ioga Estou impressionado Mas você vai morrer Foraça ametista Shiryu Ioga Agora eu cuidarei disso Então você é o Shiryu Discípulo do mestre ancião dos cinco picos Sabe quem sou? Deixe-me contar uma história De acordo com os registros de Alberich 13 Meu antepassado há seis gerações Seu mestre e ele Há muito tempo Se enfrentaram em um combate Ouvi alguma coisa Sobre isso do meu mestre Meu ancestral foi derrotado naquele dia Mas hoje Vencerei em seu nome E isso é o que veremos Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você Imbecil Não espere sair vivo disso Mutem Você também tem uma safira de um Entregue-a à voz Sim Eu tenho a safira de ferrir comigo E precisamos dela Salvar Hilda e defender a terra Não darei a você por nada Todas as sete atividades Estão destinadas a ser drogas O quê? A ritual Hague Tem rica E a terra Com essa Eu já terei um quarto Espíritos da natureza Evita-se conseguindo o corpo de Shiryu Mas que frio Eu comecei a floresta em que Na base para alberir Você é ninguém me comunica Cólera do dragão Vencedor Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudo Os frutos do treinamento Alberite Hilda está sendo controlada por outra pessoa Eu já sabia de tudo Você vai jogar essa carta agora, é isso? O quê? Eu vou obter a espada de Balmung E reinarei Sobre este mundo No lugar da senhorita Hilda Você Você deveria protegê-la Você não deveria matá-la Eu nunca Vou deixar que você pegue a espada de Balmung Você abandonou a sua armadura? Vejo que aceitou sua derrota Então pode morrer agora mesmo com ceia Coraça ametista Alberite Você perdeu O quê? Você não pode usar a unidade da natureza Junto com a Coraça ametista Sabia que usaria a Coraça ametista Se eu me despisse de minha proteção Nesse momento Apostei tudo o que tinha Não Como pude Me enganar? O que houve com ele? Ceia Marim Marim Vem com a gente Marim, não podemos te deixar aqui Ceia Pare de agir como se fosse uma criança Vá Siga em frente Marim Está bem Yoga O Shiryu derrotou Alberite Agora temos quatro Das Safiras de Odin O quê? É sério? E o Shiryu? Ele disse para seguirmos em frente Ele nos alcançaria Shiryu Enquanto se dirigiam ao Palácio de Valhalla Lutaram contra os guerreiros deuses no caminho O primeiro deles a chegar no Palácio Foi Shum de Andrômeda Ele foi confrontado pelo guerreiro deus que derrotaram o Debaran e atacaram a Saori no Japão Este guerreiro era Shido de Mizar da Estrela Zeta Permita-me parabenizá-lo, Andrômeda Parabéns por chegar até aqui Você também sentiu um gostinho da minha força no Japão, não foi? Se quer partir, pode ir agora Me desculpe Mas só irei embora Depois de derrotar você Andrômeda Tagarele enquanto puder Bem, se você insiste Aqui vai Essa é a sua hora de fugir Lutem Nas lendas gregas A rainha Andrômeda Deveria ser sacrificada para você Entende? Mas agora você pode ser um sacrifício Para o nosso Deus E eu ofereceria a ele Eu não tenho Tente pra isso Preciso da hora a Saori Eu preciso pegar essa filha de Odin e o Shida Ele é forte Mas como O meu irmão derrotou o Mime Tem que provar que posso lutar sozinha Minha corrente não está estranha Os colaterais da batalha contra a Mime Tem mais alguma coisa É isso Eu derrotarei Seja mais um troço Não me subestime Corrente de Andrômeda Vencedor Apenas o poder Não me traria aqui Eu usei muito do meu poder Isso não é Como quando lutamos no Japão Minha corrente não consegue achar o Shido Andrômeda Ainda não entendeu? Este frio Isso mesmo O meu cosmos gelado Tomou toda essa área Ele se sobrepõe ao seu cosmo patético É exatamente por isso Que sua corrente não tem o poder de sempre Tem gelo na minha corrente Será que é o frio do Shido? Sua corrente logo será tão útil Quanto um cordão de embrulho À medida que meu cosmos se elevar O frio também aumentará Especialmente se considerarmos que este é meu espaço pessoal Logo não será mais Do que uma pequena correntinha de brinquedo coberta de gelo Minha corrente não surte efeito O que posso fazer? Shun Você vai desistir apenas por isso? Ikki Acredite em sua própria força Que nada será impossível Releve seu cosmo Eu estarei com você Nós devemos realizar o sonho que Mimi nos deixou O que você está fazendo, Andrômeda? Se for possível Eu gostaria de não ter que fazer isso Mas Preciso usar meu verdadeiro poder para derrotá-lo E proteger minha promessa ao meu irmão E aos demais cavaleiros Não O frio que tomou o recinto Está sendo soprado para fora pelas correntes de ar Agora posso Lutar com você de igual para igual Bem, se você insiste Aqui vai Essa é a sua hora de fugir Múten Prepare-se sim Para enfrentar meu verdadeiro poder Entendido Então essa é a minha mão de nós Olha só Veia a mão Mal pode ferir o fio do meu cabelo Eu mesmo vou selar o fluxo de ar A corrente nebulosa está ficando mais potente Assim eu vou Assim eu vou Deixar-se cada vez mais forte Até que Ela se torne uma tempestade Quanta inocência, Andrômeda Você espera que eu não deixe essa patética corrente Ele ainda está se mexendo Acho que esta será sua batalha final, Andrômeda Então vem Cause sua pequena tempestade Se conseguir ficar em pé depois do meu Ataque final Vamos acabar com isso Vamos acabar com isso Vem que sou capaz Não vai escapar da minha corrente Onda Relâmpago Vencedor Apenas o poder Não me traria aqui Eu usei muito do meu poder Exploda Cosmo Depestade Nebulosa A corrente virou uma tormenta É como uma corrente de ar Que vira uma tempestade Perdoe-me Senhorita Hilda Glória a nossa terra natal Asgard Ik Eu consegui Derrotar o Shido sozinho Esta É a safira de Odin de Shido Xion Xina Não se preocupe comigo Conversamos depois Fá Não vou permitir isso Xina Xion 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 O que está acontecendo? O que está acontecendo? Xion Xion Enfrentou Shido No palácio Ele o derrotou Usando todo o seu poder Que optou até então Por manter-se lado Porém Logo após sua vitória Um ataque De um oponente desconhecido O teria matado Se Xina Não arriscasse a vida Para interceptá-lo O que está acontecendo? É Parece que a marinha Estava certa A Estrela Zeta Guardiã de Shido De Mizar Tem uma estrela gêmea Alcor Mostre-se Guerreiro Deus Da Estrela Alcor A Sombra de Shido O Guerreiro Deus De Alcor Somente a Senhorita Hilda Sabe disso Só ela sabe Da minha existência Nem mesmo Os outros Guerreiros Deuses Nem Shido Nem ele mesmo Sabia de mim Puxa Você me descobriu É China Certo? Agora Andrômeta Eu quero a Safira de Odin Entregue-a para mim Imediatamente Ah Vai ter que passar Por cima de mim Vou enfrentar vocês Rapazes Meus punhos flamejantes Vão mandar você para o inferno Lutem Se essa Amazônia não tivesse interrompido Antônio Você teria sido derrotado por mim Exatamente como derrotei Aldebaran de Tonta Você deve a ela Mas como? Então foi você que derrotou Aldebaran A Sombra Ora seu Carras do Chico da Sombra Carras do Chico da Sombra Carras do Chico da Sombra Ora seu Não é isso Ainda não terminou Aí está você Nem eu consigo derrotá-lo Eu sinto causar um ganho Eu prometi no seu marinho Bato de Alcor Subestimar as mulheres Eu sou China de Cobra Experimente as garras No vão da cobra Venha Cobra Vencedor Primeiro você deve derrotar a mim Fácil para uma mulher Cavaleiro de prata Igual a mim Muito bem Querem morrer juntos Tanto assim China O que foi? Rick de Fênix Impossível Fênix Você morreu para derrotar o Mime Eu estava completamente Pronto para morrer E confiei Atena ao meu irmão Porém Agora a morte significa outra coisa para mim É como desistir do meu irmão Do Senha Dos meus amigos E até do Mime Muito bem Sem contar Atena Que continua lutando Arriscando a sua vida Não posso deixar isso acontecer Sou um cavaleiro de Atena Enquanto restar uma faísca do meu cosmo dentro de mim Superarei qualquer crise Qualquer catástrofe Chulo Mesmo tendo sido Apenas uma vez eu tentei abandoná-lo Peço que me perdoe E que Ah, como é lindo o amor fraterno Patético Estamos todos sozinhos nesse mundo Somente os que têm força sobrevivem Mesmo irmãos podem se separar Sempre acabam divididos entre vencedores e perdedores Piedade não é uma opção Mado Você quer dizer que É isso mesmo, Fênix Assim como você e Andrômeda Shido e eu somos irmãos de sangue Assim como vocês Shido de Mizar é o meu irmão mais novo Me diga então Por que você não o ajudou a lutar? Hum Enquanto Shido existir Eu não serei nada mais do que a sombra dele Mas se ele não existir Eu me tornarei o guerreiro deus da Estrela Zeta Quer dizer que por isso você o deixou morrer? Eu acho que estou pronto para derrotá-lo Cruze esta linha e você morrerá Meus punhos flamejantes vão mandar você para o inferno Lutem Você nunca entenderia Eu tive antes amado do irmão e por isso Vou de acreditar nesse mundo e na luta durante essas batalhas É exatamente por isso que eu estou vivo Você voltou a viver pra quê? Apenas pra durar alguns instantes Agora foi Flycer para morrer novamente Você deixou seu irmão morrer no sentinário A culpa é o dedo por deixar o cavaleiro do rosto Mesmo ele sendo meu leão de sangue Mesmo assim só consigo ver o cadáver frio de um fracote Isso é tudo o que você tem a dizer A quem perdeu após dar o melhor de si A alguém do seu leão do sangue? Não, isso é inaceitável Eu já derrotei os golpes de estudo Eu já derrotei os golpes de estudo Eu já derrotei os golpes de estudo E coloque no mesmo nível dele O som vai apagar por isso Em frente, o poder da Obtenção Garras do tigre das sombras Vou te mandar pro inferno Como se sente? Morrendo o patético da rede Bem na frente de seu irmão Eu vou torrar você Mordade Vencedor Aonde eu vou é problema só meu Talvez eu devesse ter lutado mais Os laços de sangue não são nada para mim Não São muito menos que nada Ter um irmão acaba gerando mais ódio Ódio? Você está enganado Estou, é? Então deixe-me contar O destino que tiveram os dois irmãos gêmeos Há muito tempo Dois irmãos gêmeos nasceram em uma das casas mais prestigiosas de Asghar Porém Gêmeos são temidos em Asghar Por poderem trazer ruína à sua família Então a família teve que escolher apenas um dos bebês Apenas o bebê escolhido foi mantido abrigado junto ao seio de sua mãe Já o outro bebê desafortunado foi jogado na neve fria de Asghar Eu era esse bebê Então como posso não amaldiçoar o meu destino? Até mesmo Deus me abandonou e escolheu o meu irmão Shido Então por isso eu jurei me tornar muito melhor do que ele Depois da derrota patética de Shido Tenho certeza que a senhorita Hilda fará de mim Pato, o guerreiro deus de Zeta Claro, claro que ela fará isso Na verdade serei o maior dos guerreiros deuses Por ter derrotado vocês, cavaleiros inoportunos Meu nome entrará para a história com glória Você é mesmo patético? O quê? Odeia seu irmão O único que compartilha seu sangue E prefere que seu nome entre para a história? E de que isso lhe serve, afinal? Mado Eu quero que me diga Quando o Shido foi atingido pela técnica de Shun Por que foi que você o ajudou? Então saiba Essa é a minha função como a sombra do guerreiro deus Você tentou salvá-lo Esse não pode ser o único motivo Com toda a certeza Você está cheio de ódio Entendo o que sente pelos seus pais Mesmo sendo pela lei, eles o abandonaram Mas Shido não tem nada a ver com isso Você entende essa verdade Melhor do que todos nós Cale-se Eu sou completamente só nesse mundo Não existe nada além de mim Chega de conversa Tome isso Cruze esta linha e você morrerá Meus punhos flamejantes vão mandar você para o inferno Lutem Muito bem Para mim, não importa quantas vezes você se levante E fique sabendo Eu sempre interrubarei você novamente Mado Eu e meu irmão Não nascemos na melhor das circunstâncias Apenas nós lutamos como inimigos Sem um confronto Agora Me servimos a Atena Eu tenho algo por que lutar Junto aos meus verdadeiros amigos Até mesmo nós, irmãos nascidos sob a estrela da terra Somos capazes de lutar força Acreditando Em um mundo no qual em dia poderíamos viver em paz Qual é o propósito de uma vitória Com que está D'Atena Sem um anjo a seu único irmão A medida que meu cosmo Seu passam com seus punhos Ganham mais Alve-Fantasma De Félix Patético Meu fulmo vai quebrar sua mente Antes de quebrar seu corpo Aonde eu vou é problema só meu O poder da Félix é absolutamente glorioso Bado Derrote a Félix Rápido O quê? Shido Mas assim você vai morrer, meu irmão Não importa Eu já estou quase morto Você, o guerreiro deus, deserta agora Rápido, mate-o Shido Não venha agora me dizer Que você sempre soube Da existência de Bado Mas então Você sempre soube que eu queria te substituir? Mas quer dizer que mesmo assim Você faria isso por mim, Shido? Eu compreendo seu ódio Eu Só queria lhe dizer que A nossa mãe Nosso pai e eu Nunca esquecemos de você Eu Mesmo assim Você tentou me salvar Agora eu já posso morrer em paz Posso deixar O título de guerreiro deus Deseta para você, meu irmão Agora É minha vez de salvá-lo Não se preocupe comigo Vamos, ataque! Bado Se puder atacar Vá em frente Porque a Fênix Nem tentará desviar Maldição Malditos Então, Bado Irmão Shido Por que? Por que eu odiei o Shido Tanto assim? Este nosso mundo Está cheio de ódio e conflitos Mesmo entre pais, filhos e irmãos Mas Antes de caírem nesse estado Os filhos amavam os pais E os irmãos também se amavam Mesmo agora ainda desejam manter O laço Especialmente os irmãos que só tem um ao outro Shido Por favor, por favor, me perdoe Como seu irmão, Shido Tudo o que eu posso fazer É mandar você De volta à terra dos ancestrais Onde nós, irmãos Nosso pai e nossa mãe Nascemos Se tivermos a possibilidade De nascer novamente Então, dessa vez, meu irmão Espero que nós possamos viver Tranquilamente nessa bela terra Sem ódio e conflitos Shido Os cavaleiros derrotaram seis dos sete guerreiros deuses E assim obtiveram seis das sete safiras de Odin O único guerreiro deus restante Era Siegfried de Dolby Da Estrela Alfa Porém, esse era o inimigo mais forte O mais temível dos guerreiros deuses Siegfried era o maior herói Das lendas do norte europeu Lá está O deus de Asgard Odin Então, ele deve ter A espada de Balmung Para restaurar a consciência de Hilda Temos que derrotar os guerreiros deuses E assim obter essa espada Quem é você? Sou Siegfried de Dolby A Estrela Alfa Não esperava que os cavaleiros de Atena Chegassem tão longe Permita-me parabenizá-lo, Pegasus Sinto muito Mas o que quero de você, Siegfried? É a sua pedra guardiã A sua safira de Odin Quando tivermos isso Poderemos salvar Atena E restaurar a consciência de Hilda Alguém Colocou o anel de Nibelungo No dedo da Hilda Ela está sendo manipulada É impossível A senhorita Hilda é a representante de Odin na Terra Quem seria capaz de manipulá-la? Chega de mentiras Você parece já estar bem ferido Mas não pouparei esforços Como é que é? Eu vou fazer você começar a se arrepender De ter pensado e pegar leve comigo Tome isso Meteoro De Pegasus O que? Meu meteoro de Pegasus Foi dispersado antes mesmo de atingi-lo Um ataque desses Nem precisa ser deseado Seiya Seiya Você está bem? Quer dizer que ele é o último dos guerreiros deuses? Então nós O derrotaremos juntos Não é preciso palavras para lutar Você acha mesmo que pode me derrotar? Lutem Siegfried O golpe da Estrela Alfa Agora vai virar Ilda de Cisdryl Intendência ao Ilda Só mais um idiota Que acha que pode lutar com a família Logo vai se arrepender De sua decisão de lutar comigo Inútil Se conseguimos derrotar Poderíamos Libertar Hilda da maldição Do Anel de Nibelungo E salvar Atena A senhorita Hilda amaldiçoada? Já chega dessa conversa Por que estão insistindo nessas mentiras? O que há de errado, Cisne? Já haviam Não ouse pensar que foi derrotado Depois de apenas isto de dano Precisamos derrotar Antes do pôr do sol A abençoa espada de Balmyr Inútil O que há de mim é isso? E você acha que consegue? Tente em Deus Mesmo se ele for um imortal Você acha mesmo que me derrotou? Que ingênuo Não é possível Ele sofreu todos os nossos ataques Mas ainda não conseguimos sequer arranhá-lo Seiya Amigos Iki Não se preocupe com a gente Sigfried é o último guerreiro deus Se conseguimos derrotá-lo Atena estará salva Não temos mais tempo, Shiryu Eu jurei cumprir minha missão Mesmo que isso signifique Passar por cima dos meus aliados mortos Eu juro Vou derrotar Sigfried Quando o espírito da luta toma meu corpo O dragão nas minhas costas sobe aos céus Agora Vai enfrentar o ataque mais poderoso do dragão Cólera do dragão O que? Nenhum cólera do dragão surtiu efeito? Espera Esse nome Sigfried De acordo com a lenda Depois de matar um dragão Ele se banhou no seu sangue E então Ficou imortal Será que esse Sigfried Tem a Mesma imortalidade? Como Poderemos vencer? Agora é minha vez Tá pronto? Eu vou usar todo o meu poder Pra esmagar você Você acha mesmo que pode me derrotar? Lutem! Disparam! Então você é filho de dragão? Acha mesmo que pode me derrotar Se eu vestir os seus armaduras? Apostarei A minha própria vida nisso Redaval do dragão! Redaval do dragão! Que poder nos levam? Se bancar a volta Por um instante Eu o perderei Seus cavaleiros de Atena patéticos Redaval! Redaval! Nunca poderão nos ferir Ninguém neste momento é capaz disso. Isso não é errado. Até meu ataque mais poderoso não sentiu isso. Vou repetir. Você não tem a força que é necessária para me derrotar. Mestre, chegou a hora de usar os ataques que o senhor me ensinou. Pendavão Dragão! Tolerado Dragão! Nocaute! Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudo. Sempre mire mais alto. Não consigo nem arranhá-lo. Será que não existe? Nenhuma chance de vencer? Uma voz está falando diretamente com meu cosmo. Mestre ancião, é você? A espada de dois gumes? Mas é claro. Lembro de quando me contou sobre ela. E que ela pode ser a arma mais forte de todas, mas pode terminar ferindo quem a usa. Então, em outras palavras, o que faz dela a melhor, também é seu ponto fraco. Não acredito. Não acredito. Como pode levantar novamente depois de um ataque desses? Eu não posso perder. Graças ao Mestre Ancião, eu tenho esperança. Uma pequena chance de derrotá-lo. Você acha mesmo que pode me derrotar? Pois bem. Se é o que você acha, vamos testar isso. Tome isto! Vendaval do dragão! Lá está! Cólera do dragão! Shiryu, como você descobriu? Shiryu! Seiya, você se lembra da primeira vez que lutamos? Durante nossa batalha, você viu a pequena abertura que sou forçado a expor ao lançar o cólera do dragão. O único ponto fraco no cólera do dragão. Aquele que o Mestre Ancião me avisou. Não me diga que o Siegfried tem o mesmo ponto fraco. Shiryu, eu lembro que você me disse sobre uma lenda. É verdade. De acordo com a lenda, Siegfried se banhou no sangue do dragão e se tornou imortal. Porém, uma folha ficou presa em suas costas e deixou essa parte mortal. Foi o ataque nesse ponto que levou a sua derrota. Esse ponto fraco também deve existir em Siegfried mesmo depois de voltar como guerreiro deus. Assim como quando usa o cólera do dragão para concentrar toda a energia em seu punho direito, ele abaixa o esquerdo por um instante e deixa seu coração exposto. É rápido. E é um espaço muito pequeno. Não é maior do que uma pequena folha. Impressionante, Shiryu. Mas, Pegaso, preste muita atenção. Sei que meu punho desce por um instante ao usar meu ataque mais forte. Mas se essa abertura dura um milésimo de segundo no Shiryu, em mim ela dura mil vezes menos. Você acha mesmo que vai acertar meu coração nessa fração de tempo impossível? Pode até ser uma fração de tempo impossível. Mas apostarei em minha vida nesse momento. É hora de levar ao máximo. Esse é meu cosmo! Você acha mesmo que pode me derrotar? Lutem! O Shiryu colocou a vida dele em risco pra poder revelar isso pra mim. E eu não vou desperdiçar! Com muito poder. Senso de amizade. Eu evitarei a pessoa como meu inimigo. Inútil! Pela primeira vez na vida, tô sentindo um pouco de medo. No entanto... Escute, Pegaso. Isso só quer dizer que eu apostarei em meu nome por acertar o seu desafio. Gosto muito. Os homens devem conseguir ficar em pé. Não importa. A possibilidade de subir depois de alta é mais do que um choro. Mas então... Junde-te em toda essa confiança. Tenho que atacar no momento em que ele abaixar a esquerda. Mesmo que isso aconteça apenas por um breve instante. Corte! Vamos! Realize um milagre! Vamos! Eleve-se, corpo! Desperte! 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 Que vergonha, Pegaso! Acho que sem o ladrinho não aconteceu. Eu não vou desistir! Mais uma vez! Mais uma vez! Cosmo do meu coração! Faça o milagre! Não! 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 O Cosmo! Acenda! Meteoro! Nocaute! Vencedor! Quer dizer então que meu Cosmo era mais poderoso que o seu? Meu Cosmo tá sumindo! Vendaval do Dragão! Veja! Lá está! Meteoro! De Pegaso! O quê? Eu bloqueei todos os meteoros de Pegaso! Mais um acabou acertando minha armadura! Seiya! Saiba que você é a minha última esperança! Atena! Seiya! Pegue o que resta do meu Cosmo! Eu quero que use o que resta de minha vida! Eu dou a você a última faísca da minha vida! Vá em frente, Seiya! Eu ouço... as vozes de todos... vibrando com o meu Cosmo! Pegaso! Por que ainda luta? Que Cosmo é esse? Não é só o Cosmo do Pegaso! Sinto de Shiryu, dos demais cavaleiros e até mesmo de Atena! Será esse o poder daqueles que acreditam ser a justiça? Ou será prova de que eles são realmente a justiça? Por que está hesitando, Siegfried? Acabe com eles! Não está ouvindo? Siegfried! Por acaso os ataques desses covardes o transformaram em um também? Então eu mesma terei que acabar com eles! Senhorita Hilda! Não suje suas mãos! Eu quero testar a minha verdadeira força e ver de qual lado está a justiça! Atena! Tenho que salvar Atena! Se eu atacar novamente... Você vai morrer! Está pronto para isso? Isto vai acabar com tudo! Este é o fim, Pegaso! Eu sou... A última esperança de todos! Pelo bem de Atena! Preciso de toda força! Cosmo! Eleve-se ao infinito! Vendaval do Dragão! Meteoro! De Pegaso! Hã? O quê? O meteoro de Pegaso está empurrando o meu punho? Ceia! Causou um Big Bang! Consegui! Com a ajuda do Cosmo de seus amigos... Ceia derrotou Siegfried, o mais forte dos Guerreiros Deuses. Porém, ele começou a ouvir... Uma bela canção que lhe prendeu a atenção. Finalmente, derrotamos os Sete Guerreiros Deuses! Que música é essa? Senhorita Hilda, eu lhe avisei... Para não subestimar os Cavaleiros. Quem é você? Sou Sorento de Sirene, um dos Sete Generais Marinas. Mensageiro do Templo de Poseidon, no Santuário do Mar. Santuário do Mar? Sim. Neste mundo temos... Atena, no reino da superfície. Hades, no do inferno. Zeus, no do céu. E o Senhor Poseidon, no reino do mar. Já deveria saber disso. Agora, por ordens do meu Senhor, Deus e Mestre dos Oceanos... Estou aqui pela Senhorita Hilda e Siegfried. Poseidon? Será que... Será que ele colocou o anel na Hilda e assim controla ela? O Senhor Poseidon, renascido na Era Moderna, deseja dominar não só o reino do mar, mas também o mundo da superfície. Contudo, Atena e seu Santuário estão em seu caminho. Por isso, ele resolveu fazer... A Senhorita Hilda de Asgard... Reinar na superfície, no lugar de Atena. Resolveu? Você controlou ela usando magia? A Senhorita Hilda é quem mais ama Asgard. E esse Poseidon transformou esse amor numa coisa cruel... Imperdoável! Você responde a gentileza de Poseidon com traição. Muito bem. Vou tocar a melodia da morte em resposta. Agora tome isso! Você acha mesmo que pode me derrotar? Aqueles que ouvem minha flauta irão morrer. Mutem! Pegas-me. Parece que você estava falando a verdade. Agora vejo que você não é meu inimigo. Deveria ter levantado meus punhos que eu não acertou. Lutarei com você! Vem de frente! Fico fora disso. Defender Asgard é o dever de um guerreiro deus. Eu... Também preciso me redimir por ter lutado com você! Seu tolo! Não está ouvindo a minha ordem? Senhorita Hilda, acho que este é o momento em que devo defendê-la de verdade. Quanto em violência? Sinfonia de Daldavor! O quê? Que música muito bonita! É como o canto da sereia dos mitos gregos. Esse canto atrai os farinheiros para o estreito da Sicily com sua bela canção. Vai então devorar! Eu ao menos vou acabar com você! Um único golpe! Em da mão... Do... Dragão! Perfeito! Vencedor! Agora você sabe o quanto... Sou forte! Sou Siegfried, o guerreiro deus! De Hilda! Quantas vezes tenho que dizer? É totalmente impossível escapar da música da minha flauta! Não! A não ser que eu não consiga escutar nada! Você é um tolo! Resolveu perfurar seus tímpanos? Mesmo... Algo tão drástico não vai salvá-lo... Da Sinfonia Final da Morte! Ainda consigo ouvi-la! Perfurei meus tímpanos! E ainda ouço essa maldita... flauta! Cobri suas orelhas, perfurar os tímpanos nada significa para minha música! Ela vibra diretamente em seu cérebro! Você está acabando! Morra! Siegfried! O quê? Ele perdeu! Os cinco sentidos já está praticamente morto! Por isso ainda se move mesmo depois de ouvir minha flauta! Sorrento! Prepare-se para morrer! Estou sentindo um cosmo incrível emanando dele! Pare com isso! Mas o que está fazendo? Solte-me, Siegfried! 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 Adeus! Asgard, meu lar! Pegas-o! Entrego a você a senhorita Hilda! Voltarei ao céu onde meus amigos me esperam! E eu... Cuidarei de você como uma estrela lá do alto! Adeus, Pegasus! Cavaleiro de Atena! Siegfried! Eu juro que a sua morte não será em vão! É aSH oxe de uma farecida morte, muito bem! Versículo 3 Segundo Taco! Passe-o! Seguimiento nela! para proteger seu orgulho de guerreiro deus e sacrificou a vida para derrotar Sorento de Sirene. Porém, no decorrer da batalha, a vida de Atena pouco a pouco se esvaía. Esse Sorento não servia para nada. Vocês podem ter derrotado meus guerreiros deuses, mas eles cumpriram seu propósito. O quê? A morte de Atena agora é certa. O que mais poderiam conseguir? Eu vou... Eu vou pegar a espada de Balmunga. Agora eu consegui. Já tem as sete safiras de Odin. Estamos quase lá. Estamos quase. Atena logo estará morta. E então, eu reinarei na superfície em nome de Poseidon. Simples assim. É hora de levar ao máximo. Esse é meu cosmo! Ajoelhe-se diante de mim e pouparei sua vida. Lutem! Abaixe-se, Rilda! Não é tão tentado! Não acomodeu em nada! Silêncio! Nem mais uma palavra! Eu vou acabar com isso! E aí, Rilda morriu! E aí, Rilda morriu! Sua morte não vai ser em vão! Agora está o que te amei, Rilda morriu! Rilda morriu! E aí, Rilda morriu! Eu acredito em você! Game! Game Cosmo! O cosmo me preenche! Meteoro! Me pega-se! Acabou! Vencedor! Quer dizer então que o meu cosmo era mais poderoso que o seu! Esse é meu verdadeiro poder! Eu preciso... Eu preciso salvar Atena! Odin! Me entregue... A espada de Balmung! Me permita salvar Atena! Odin! Odin! Responda, por favor! Por quê? Por quê? Responda, Odin! Pegasus! Asgard fica à beira do Oceano Ártico. Por isso estamos... sob os caprichos do Santuário do Mar desde tempos ancestrais. Ou seja, até Odin, Deus de Asgard, é incapaz de ir contra a vontade de Poseidon, Deus dos mares. Impossível! Como? Como poderemos salvar Atena? Não poderão. Mas não se preocupem. Vocês morrerão junto com ela. Anel de Nibelungo! Solte sua fúria contra os que se opõem a mim! Odin! O quê? O quê? As safiras de Odin! Odin! O quê? As safiras de Odin! Odin! O quê? O quê é aquilo? Não! A armadura usada por Odin durante os tempos antigos! Não pode ser! Mas por quê? Por quê ela está com ele? Minha armadura! Você está com a armadura de Odin! Por que Odin faria isso? Odin está do lado dos cavaleiros de Atena! Por que daria sua armadura e a espada de Balmung a eles? Atena! O que é isso? Odin! Eu tenho fé em você! Ajoelhe-se diante de mim e pouparei sua vida! Lutem! O que é isso? Não importa! Odin não é mais meu deus! Eu sirvo a força e doma! Não tamo a armadura de Odin! Esta é a espada de Balmung! Posso usar essa espada para libertar a Hilda da maldição que a possuiu? Então eu posso salvar! Atena! Preste atenção! Já é tarde demais! O cosmo de Atena está prestes a ser típico! Deixe-me apressar! Achei! Antes que eu possa maldição de Hilda! Atena morrerá! Que? 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 Eu sou o nosso supremo! Me trará! A verdadeira coragem! A verdadeira força! O mal vai vencer! Acabou! Vencedor! A espada de Balmung! Quanto poder! Aquele foi o poder do meu cosmo! 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 Pegasus! Pegasus! Acha que consegue me derrotar? Vamos, Pegasus! Se vai me atacar, vá em frente! Será que essa espada pode remover a magia lançada sobre a Hilda? Mas mesmo assim, ela também pode acabar matando a Hilda! O que é esse cosmo? É como se alguém estivesse falando comigo através da armadura! Odin! Odin! Eu acredito em você! E vou salvar Atena! Hilda! Hilda! Eu... A ataquei! O cosmo da Saori! O cosmo de Atena está se apagando! Hilda! Responda, Hilda! Por acaso, eu... Eu não consegui salvar Atena e o mundo! Será... Que eu matei a Hilda? Odin! Será que não há mais esperança? Será que a Saori... Que a Atena vai morrer? Será que o mundo vai acabar? Odin! Me empreste sua força! Perdoe os meus pecados! Tome a minha vida se for preciso! Mas salve a vida de Atena! Hilda! Se minhas preces chegarem a Odin... Quem sabe possamos salvar o mundo! Ah! O cosmo... O cosmo de Atena ainda queima! Está... Ficando forte! Está aumentando! Sa... Saori! Oh! Ela ainda está viva! Atena! Senha! Amigos! Mesmo quando eu estava sob o controle da magia de Poseidon... Eu podia ver tudo! Por favor, perdoe-me os crimes contra você e Atena! Freia! Eu só consigo imaginar o que você passou! Minha irmã! Hilda! Você passou... Coisas muito piores do que todos nós! Agora... Você precisa fazer essa dor e sofrimento valerem algo! Continue... A defender Asgard, seu belo país! Prometo que farei isso, Atena! Usando o poder... Da armadura de Odin... Juro por Siegfried... E os outros guerreiros deuses... Que defenderei... Asgard todo e qualquer mal! Depois de batalhar contra os guerreiros deuses de Asgard... Os cavaleiros coletaram as safiras de Odin... E usaram a espada de Balmung... Para conseguir libertar Hilda do controle de Poseidon... A vida de Atena foi salva... A paz na Terra foi protegida... E os cavaleiros finalmente acharam que sua luta acabara... Seiya! É Atena! Seiya! Atena! Porém, Atena foi atacada por uma grande onda... E sequestrada por um inimigo desconhecido... Quem pode ter sequestrado Atena? Sem muito tempo para descansar e se recuperar... Seiya e os demais cavaleiros se dirigiram a uma nova batalha... Atena foi atacada por um inimigo que seu ação... Atena foi atacada por um inimigo que seu ação... E a fazer ali também na baileira... Atena foi atacada por uma bolsa... Amém. 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 Agora, selecione qual batalha você gostaria de lembrar. Venha me ver a qualquer hora. Venha me ver. Amém. 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 Amém.